Oi, como é que vocês estão? Tudo jóia? Você tá boa? Você tá bem? Tá? Já vai deixando seu like, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito Não esquece de ativar o sino das notificações pra quando a gente postar vídeo novo vocês serem os primeiros a receber Me segue lá no Instagram, Camille Mota Oficial Me segue lá no Facebook, Camille Mota e Família na Roça Me segue também lá no Kawai, Camille Mota Oficial Me segue em todas as redes sociais que a gente tá presente lá, graças a Deus Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela saúde Por todos os dias ele nos abençoar A gente acordar cedo, ter a vida pra gente viver Ter a nossa família do nosso lado A gente levantar com saúde, com felicidade Nossa, eu tô tão triste, não quero começar mais um dia Tô tão cansado, tão cansada Vamos agradecer a Deus primeiramente pela saúde Vamos agradecer a Deus por mais um dia, né Lulu? A Lulu concordou Hoje é um vídeo muito legal que vocês estavam pedindo demais pra gente E hoje a gente veio trazer esse vídeo Mas antes vamos pedir pros meus pais, meus pais, minha mãe e minha mãe dão oi pra vocês Cadê eles? Oi gente Bom dia, boa tarde, boa noite, Camille Oi mãe Oi Joia? Joia O que que o senhor tá vendo, pai? Tô vendo eu Sério? Vamos ver Cadê o senhor? Só bonito, né? Olha meu canal aí Daqui um dia não é volta, né Camille? Tem quantos meses que você não grava? Nove meses Tem nove meses Olha, meus vídeos da ação tá alta Bem que o pessoal fala, volta gravar, Daniel Tinha muitos meses que não entravam no meu canal Obrigado pelo carinho de todos aí Ele vai se emocionar, gente E aí, Camille? Mais um vídeo bacana do pessoal de casa? Mais um vídeo Aí Graças a Deus Tá feliz? Com certeza Aí A tristeza nunca prevalece na gente Agitar aí, agitar aí Um convite Quem não assistiu o vídeo aí, ó Que a Camille fez tralala, pessoal, ó E esse aqui ficou especial, vô? Então, acerte lá Olha que soltinho Eu nunca tinha visto do jeito Tão bem feito Que bom Obrigada Obrigada E crocante, né? Com certeza Tá lá no Kawaii, TikTok, Instagram E na página Minha mãe parece que tá com vontade de beber um Não pode beber, mãe A mamãe da filha que me atrapalha Aqui mesmo eu bebo, aqui mesmo eu caio Deixa eu ser pai Pra complicar Calma aí Deixa eu gravar Um dia falei vou parar de beber E a mamãe da pica que me atrapalha Eu nunca paro Bora, Camille Eu sou o cliente dele 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 A gente tá aí Então vamos Hoje, gente, falando em pinga E aqui, ó Temos peia de porco Peia, pele Cada um fala do jeito que quer Iluminação na cozinha Iluminação VIP Mas coloca o tabuleiro E reluz Aí sim, você não pode mostrar não Olha o que tem de ar Mas como é que passa a vassoura Essa mãe vai aqui direto Duas vezes por semana E a C de ar, né? Faz de novo Aí esse dia falou Fui, será que você passa Nossa pegadora Falei nele Se você passa Nossa pegadora Ainda tem que morar Embora na ponte Ainda tem que pegar a casa Ainda Mas por que Pega fogo nas ripas Tá tudo pôde Os carros Ah, tá Bom, a gente vai Fazer peia de porco Hoje E pra isso A gente tem que usar pinga Gente Dezoito real Num lit de pinga O povo pra beber Tem que gastar bastante É barato Eu não vou ficar Com isso não Tem uns que Você é doido Sem beber, né? E outro Eu falo Quando eu bebi Eu falo Eu falo Alegre Vamos te falar Dá um Se espanta a galera Como que é Se espanta a galera? Vou falar Com os enokers Vamos pôr Até que tem um conceitozinho 80% do canal Tem um conceitozinho Relativamente 30% Do meu Do meu Também passou Espera aí Vamos lá Beber água Cozinha de uma Beber água Que aí Nós vamos Estou aqui Com a minha Gatinha de novo E o primeiro passo É você ensinar A sua E encomendar A pele de porco Estão vendo aqui A pele de porco Gente Vocês tem que encomendar Tem umas que vem Com pelo Assim mesmo Tem umas que vem Com pedaço De toicinho Também Estão vendo Pedaço de banho Mas Camila Não interfere nada Até com pelo E também O pedacinho de toicinho Não pessoal Porque depois a gente Vai refritar ela Vocês vão entender Nesse vídeo Como que é o processo Tudo direitinho Certinho? Na verdade Esse pelo aí Senta ali do lado Só pra nós explicar Direitinho Pessoal Pega essa pele Com pelo Camila Que tá com mais pelo Pra ficar bem explicadinho Pessoal É Arruma no pão Uma do lado Da outra Essa que tá com pelo Na verdade Ela fica assim E as pessoas Às vezes Tá na época Tá muito gripada Porque a garganta Tá rapando E não sai o pigar Esse pelinho É pra limpar a goela Mas você tá enganado Deixa eu explicar De outro jeito Aqui Ela tá com pelo Aqui Você pode passar a mão Aqui Não tá É pelo por dentro É tipo pelo encravado Não sei Ela vai cair Ela não entendeu A logística Não Eu tô brincando Depois na refritar Esse aparato O pessoal vai ver Esse pelo Nó de comer Você nem vê Ele É Ele fica de jeito Aqui É porque tem uns porco Que quando arruma Ele fica mal sapecado Né Tem uns que Ó Sapeca Que é a mesma pedra Pessoal É o mesmo porco Porém Aqui sapecou bem Aqui não sapecou bem Tá Mas não muda nada Né Ney Não Não muda nada Vai dar qualidade Meio jeito Vai torrar Do meio jeito E pica Se não treme É gostoso Fica gostoso E o feijão Também Fica ó Perfeito Perfeito Bora acender o fogão Além e começar os trabalhos Vou tentar Bora Minha mãe tá Tá falando que eu não vou conseguir Vamos ver se eu vou conseguir Você já tá acendendo errado É embaixo Começa É Camel Começa embaixo Não arrumou nem uma banhazinha Tem que comprar um ódio Tem duas sacolinhas Tá bom Tá bom menino Vai deixar menino mexer com isqueiro Oh meu Deus Pegou Pegou Tem que ter arrumado sacolinha e papel Ai vocês vai intoxicar Não vai não Vamos fumaçar o pessoal Né Camel Nós já acendeu esses trenhos Tem 47 anos Minha mãe tá acendendo fogo Vai dar certo Dá deu Cadê o Aí ó Acendi o fogo Cadê o nego O frango Aqui é pintinho Eu já peguei lá Umas três vezes hoje Dentro da horta Pessoal Olha lá ele lá Vou lá tirar ele Hoje os canarinhos Já tava lá Já arrancando Mesmo alface Deixa eu ir lá Gente Olha o tanto de galinha Que tá aqui ó Esse galo aqui ó Uma vez Nós pegou ele pra bater Pra fazer no armoço Domingo Aí meu pai soltou ele Porque minha mãe falou Que era um frango Muito grande pra nós Desde pequenininho Ele já é grudão Sabe Aí foi E olha o tamanho Que ia tá agora Um galão já Tá fazendo a festa Já né Olha aqui O nosso pé de coco Vocês sempre pedem Pra gente mostrar aí ó Esse daqui Foi o único coco Que sobrou Desse cacho E desse outro cacho Aqui ó Sobrou alguns Sobrou quatro Vamos ver se vai vingar É quantos meses Gente Quantos Quantos anos Porque deve ter um ano Já que esses cocos Desejei Mas deve ser quantos meses Aí Pra Pro coco ficar bom Pro consumo Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Que em casa Esse coco tem aqui Mas Não anda De pressa E olha o coqueiro Gente É bonito Eu gosto mais Meu pai tá dando Acupintinho Nosso pé de abuticaba Também Daqui O dia Tá começando a produzir Olha aqui ó Tão vendo as florzinhas Daqui é tudo flor Gente Aqui o dia Tá produzindo Se Deus quiser Aí nós vamos gravar Umas receitas boas Pra vocês Consegui? É de tanto Só me acuar Tá vendo? Muitas pessoas pediram Pra gente fazer Geleia Bolo de abuticaba Agora A gente vai fazer Nossas receitas Quando tiver Bastante abuticaba Aqui nesse pé Eu vou fazer Uma geleia Pra gravar pra vocês Tá? Deixa aqui nos comentários Se vocês querem Ó os galos O galo e o pintinho Tomar banho Na terra Na verdade O galo Tá comendo bichinho Né? Saiu? Saiu Não, não Não, não Não, não Olha lá E o outro Tá só de butuca Só esperando Pra ver O que que eu vou fazer Vou tomar banho Aí Pra mostrar pro pessoal É bonito Gente Esse galo Esse galo aqui É o galo Ele era companheiro Do Golias Eu acho que esse foi Da mesma choca Olha lá O pintinho Tomou um banho Esse é um banho Na terra Que legal Na terra Gente Bem legal Nesse processo Gosto mais de bicho Vocês gostam De animal Deixa aí nos comentários Que eu quero saber E o meu fogo Que Piu Onde que são E o meu fogo Pegou Gente Quem falou Quem falou Que eu não conseguiria Aqui Consegue tudo E qualquer coisa Olha aí Pra vocês verem Graças a Deus Conseguimos Agora minha mãe O fogo Esperar uns minutinhos Até o tacho Esquentar Gente O fogo Tá até vermelho Então Tá bonito Né Pensa na panelinha Bem aliada Hein Ixi Tá até lumiano Dá pra ver Dá pra ver até o reflexo E qual que é o ponto Aí negra Pra tirar melhor Tem que tacar gordura Não Tem que tacar gordura Ela é magra Ela é magra Mas se as vezes O pessoal comprar Se ela tiver mais gordura Não precisa arrumar gordura Essa que eu vou arrumar Ela tá sem nada Ela tá bem 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 Sem gordura Bem chuta Então vamos esperar um pouquinho Espera um bocadinho Camila é tardezinha Tá Só ganhando Aliás o dia Tá só ganhando Na tarde aqui Né Tá Já é Ó Dessa umas 4 horas Duas chaves Pro sol entrar Enquanto tá faltando Uma chave ali Eu tô de 5 horas A tarde Quanto que olha Horas no relógio No relógio não No sol assim É mais ou menos É percepção mesmo Humana Uma vez eu vi Meu avô contando Eu era pequenininha Aí ele ficava assim Dois dedos E ia contando Olha lá Olha o que que entrou As vacas Eu esqueci de fechar o cocheio De dali Todo dia eu esqueço Entrou Invasão galerinha Invasão das vacas Vamos lá Minha mãe tirou O tacho dali O A panela Esqueci de fechar o cocheio Pra nós tocar as vacas Porque eu não vou deixar Essa aqui não Essa tá tudo aqui Até a Vitória tá Com uma farra Já tá no meu caminho Desde cedo Bora Essa tá comendo A ração das galinhas Que meu pai joga Pra essa ali de manhã Nossa Vitória Olha a Vitória Gente Olha a anca dela Vai enxerga O roubo da morena Também Eu tô nem pensão Com a serenta Mamãe na morena Ah não Não pode latir não Olha o tamanho Da barriga Chulipo Morão Morão também Mel Bora Bora Vamos 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 Gente O guerreiro Não pega Ele é só Meio Desativado De vez em quando Franguinho Vamos Conquista Vamos Conquista Bora Vamos Marona Saca Os passos aqui Tá tudo perdendo Gente Graças a Deus Onde arruma as vacas Então Onde arruma as vacas Estão rachando De gordura Eu abri só O cochefe Do fundo Ah Aí dá a volta Lá no prédio E vem Então tá todos Os piquetes Abertos Pra essa É Teoricamente Pra cá Não era pra cá Não Eu vou Pra terminar Aqui Eu vou lá Fechar o cochefe Entendi É o Apolo Que chegou Correndo Desativado Não Não Fia De lá Não Peraí Fica aí Como que é Eu é baba Eu cheguei E ele foi embora Você ia chegar Eu é baba Demais Dá oi Pessoal Oi gente Tudo bem Eu tô feliz Porque a mamãe Deixou eu sair De fora Mais cedo Agora E de manhã Cedo Pra mim Tomar sol É Você gosta De tomar sol Você pegou Um bronze Bora Você tá Precisando Tosar Vamos lá Vem Olha o Polinho Que bonitinho Que bonitinho Dela Minha mãe Gente Mudou As plantas Ela arrumou Essas plantas Aqui Ficava No corredor Esse corredor Aqui Ela arrumou Aqui Mas os pintinhos Já tá comendo Tudo Aqui Ó Aí Ó Ó Peraí Gente Os pintinhos Tô comendo Tudo Aí não tá sobrando Nada Aí eu falei pra minha mãe Trocar de lugar De novo Só se for Aqui É Mas aí vai atrapalhar Eu sentar Eu vou passar pra cá Então vai Passa aí Isso aí é o que? O lirio da paz Lirio da paz Pra arrumar de cá Essa daí é o que? Viu pra ver pegar agora A paz do lirio E a outra? Calocha Ah Calocha É que achamos Eu mandei lá A Roseli Que me deu Mas aqui Ela já morreu um pouco Aqui é É gato 24 horas em cima Depois os galinhas É frango E a gente não vai comer não Camila É Vamos ver né Galinhas Pra arrumar lá Em cima da caixa Que elas vai Minha mãe quer que mostre As rosas do deserto dela A minguinha saiu de novo Olha lá Outra flor Ó Essa aqui é um rosinha Essa daqui Ela é um rosa com É tipo um contorno Mais rosa escuro Vermelho Rosa mais clarinha Branco E essa daqui Que é a rosa com branco Minha mãe tava falando Que é bonita Ela é linda gente É Ali é vermelha As mais bonitas Aham É as minhas favoritas Qual que é as suas pai? Ai todas Amo rosas Amo? Todas são minhas favoritas Todas são suas favoritas? Adoro rosas E a Lulu Qual que é a sua favorita? A bebeia Qual que é a sua favorita? A bebeia Não Ela não Bebeia Bebeia não Bebeia Bebeia É Aí ela quer água Olha a Lulu Vai beber água Pra mim te mostrar Olha a Luluzinha Bebendo água Olha a Luluzinha Bebendo água Que gracinha Meu Deus Gente Olha a Lulu Bebendo água Que fofura E vamos lá então Camila Bora Ó Agora a gente vai colocar A ceia Aqui dentro Certo E aí Vai dar pra misturar Porque senão não muda Tem que jogar gordura Pra Aí nesse caso Vai pré Pré cozinhando Pré fritar Pré fritar Né Ela tem que dar a cozinhada Comer Né É Tem que dar a cozinhadinha Comer E ela solta água Também Ué Então vai arrumar água Nela Não Olha o Luluz O jeito que ela vai soltando A água Quando o Camila Solta um pouco de água Ela vai cozinhando Certo Nossa roisinha Pra outro turno Aqui Camila Pera aí Um pouco pra trás Isso Aí Imaginou Isso Ao longo do tempo A gente vai mostrar Pra vocês Mas de todo jeito Tem que jogar Um pouquinho de sal Porque senão Vai ficar sem gosto Vai ficar Certo Estranho Vai dar uma misturada Ela vai esmorecer Agora É o normal Né Isso De acontecer Mas depois Você vai ver Não pode parar De mexer Não Isso Não é um Deixinha De gordura Não Que eu preciso Deixinha De gordura Porque a negra Quer desocupar Não Quer desocupar Essa panela Aqui É só um pouquinho Só para não grudar Mesmo Agora É só esperar Por alguns minutos Aí a gente Vai mostrar Pra vocês E tem que ir mexendo E tem que ir mexendo Tem que misturar Bem Tá aberto? Tá Pessoal Então Antes de fritar Antes dela começar a fritar Vem o pulo do gato Pinga Pode servir E barrer 50 E um carotinho Tanto faz Mas a gente É uma pinga Transparente Agora a gente Vai pôr aqui Uma pinga Na culinária Né Galão Isso Meio copo De pinga Estão vendo aqui Meio copo A gente joga E criança Pode comer Viu Não fica O copo Porque O álcool Evapora Depois Agora vamos Misturar Aqui Então Não precisa Ficar preocupado Ai Que minha criança Não vai comer Gente O álcool Evapora Tá Na verdade O que faz Da crocância Essa mãe Pode confirmar Ali Né Negra É Essa pinga Aqui Né Ela vai Enrolar Daqui a pouco Ela vai começar Um som Diferente Tá vendo Que ela esmoleceu Depois que pingou Mostra de novo Camilo Pra outra turma Aqui Aí Beleza Aí Ó Mudou bem A cara Ó Tem que esperar Aham Olá Tá Tá te gravando Já Muitos anos Ó Gente Tem que misturar Ó É Meio que direto Porque senão Ela vai grudar No fundo Tá Então tem que ir misturando Tem que E vai com uma colher de pau Que é mais fácil Tá Pra você misturar E olha como que ela já mudou De cor Ela já tá Bem Moreninha Já Ó Tá bem Moreninha Pessoal Camilo foi no banheiro Eu vou substituir Nela aqui Ney Qual que é o detalhe Que você passou Aí Ela deu mais uma chegada Aqui ó Tá vendo que ela tá Bem mais escurinha Certo Ó Deixa eu ligar o freio Aqui E ela já tá querendo Começar a estourar Tá Ela já vai endurecer Mais um pouquinho Aqui Ela já vai dar ponto Ela vai dar o ponto Aí você vai entender Qual que é o ponto É dois detalhes Né Ney É dois detalhes Nós já vai falando aqui Pessoal Pra vocês não perder o time O primeiro ponto É ela começar a estralar Ela começar a estralar Né Ney Isso E o segundo ponto Ela vai soltar As pipoquinhas Não é isso É tipo começando A estourar É Ela vai soltar Que a pipoquinha Mostrando que ela tá seca É Vai soltar Estourando As pipoquinhas Isso E aí mãe Tá estourando Começou a estourar Camila Ó É só ficar com ele Pessoal Dá pra ouvir sim Ela estourando Dá pra ouvir Levante Ela ainda não tá seca Que olha que mexe assim Quando ela tá sequinha Ela estoura mais ainda Não tá seca ainda Ainda não tá seca Tem que esperar mais Tem que continuar fritando Né Ney Tem que continuar fritando Um pouco aqui Mas ela já tá estourando Ela já tá estourando Foda pra tirar Dá pra uns 5 minutinhos Ela já tá no ponto De tirar Isso Mostrando aqui mais Pra vocês Que é pra não perder o time Né Foi rapidinho Tá vendo Rapidinho eu fiz É um minutinho Né Ney Coisa simples de fazer É Não tem segredo nenhum Pra fazer Não gastou 20 minutos Não E aumentou mais O barulho Quanto mais você mexe Aqui mais Ela vai estourando Ah Tem exato Aí Camila Quanto mais mexe Mais ela Ó Tá ficando duradinho Tá Isso E o cheiro Começou Começou Deixa eu ver Se você tirar Ela passada Do pão Também Depois Ela não Torra Pode trazer Outro pessoal Lá Mas ainda não Faltam Vai Vai Ney Tenta levantar A unha Com a colher Pra nós ver Ela deve estar No ponto Já Eu acho Que tá Não Mas ainda não Solto A Ó Ainda não Mas tem um sinal Solta Não Vai ver Dá mais um tapa Ela tá na geladeira Ela tava na geladeira Eu acho que você tá bom É porque ela ficou bem dourada Tá estourando bastante Ó Mais uma levantadinha Aqui ó Eu acho Eu vi um aqui ó Ela tá no ponto Essa aqui ó A grande Aqui ó Aqui Camila Pega o outro pessoal Pra não tirar ela Aí pessoal Ó O ponto é esse aqui ó Ó Então uma bacinha lá Tira uma Dezinha Bacinha Essa já pode tirar ela Né Essas outras também Eu vou tirar Aham Põe na bacinha de plástico Essa Só pra não mostrar o pessoal Depois separada Aí pessoal Nós vamos colocar Separada aqui ó Vou mostrar a vocês Qual que é o ponto Verdadeiro Bem quente Agora a negra Vai tirar ela Ó Não precisa arrumar No papel toalha Viu gente Assim mesmo Na bruta E de cara Nós já vamos fazer Uma Ao vivo Aqui pra vocês Sem corte Nem vai precisar Lavar vazio Né Não Não vai precisar Lavar não Que é a verdadeira Pururuca Que é essa Que a negra Tá tirando aqui ó Foi feita um ano E quatro meses atrás Né Camila Tem quatorze meses Aí gente Que a gente Tá com a A pé aqui ó É um ano e dois meses Né na verdade Quatorze meses Acho que tem mais né Eu acho que tem mais Tem Eu acho que tem uns quinze meses Dezesseis meses Nós fizemos ela Que foi quando Ela matou aqui Os dois porcos Na outra fazenda Lá O ponto é esse aqui ó Ó É essas É essas Ó aqui ó Tá vendo com as peles Também ficou Bem douradinha Mas é o verdadeiro ponto É esse aqui ó Tá dá pra mostrar aí Camila Bem Quando ela fica Com essas bolinhas Brancas E essa aqui ó Essa pele aqui Tá aqui no balde Nossa Tem em torno Dos quinze Dezesseis meses Pessoal Ó o tamanzinho Que ela fica Vocês viram o tamanho Que ela era Congelada Que a Camila pegou E mostrou a vocês Ela fica pequenininha Agora ela tá pequena né Ela tá pequena Agora A negra vai colocar Ela no fogo E vocês já vão ver Transformação Quer ver Ó Agora vai transformar Ó o tamanho Que ela tá Ó Já põe na gordura quente Aqui pode ser pelando Pode Aqui pode ser mais quente Pode ser mais quente Isso Sardinha Igual aqui é pra fritar né Mas a gordura já tá quente Igual vai ser bem rápido Arrumei muito Arrumei mesmo Se quiser tirar Aproveitar Aqui é só uma demonstração Pra vocês pessoal Porque tem que comer Quase que na hora né E amanhã pode colocar No feijão Não tem problema nenhum Aí E aí E aí também mexer muito É o detalhe da cozinha né Tá sempre mexendo né Tá sempre mexendo né Certo Então nós estamos mostrando Os dois passos pessoal né Negra Os dois passos Sem fazer corte Sem nada O passo número um né É Que foi pegou a pele E fritou Então o primeiro O primeiro detalhe Né Camila É a cachaça Que põe né É a cachaça Essa aqui também Nós dois Isso Ih Meu telefone tá quente Vai desligar Pessoal Tive que tirar os seis Do fogo ali Que o telefone Superaqueceu Nós tiramos as peias Do fogo aqui Não sei se vai atrapalhar Não Será que atrapalha né Ah vamos ver Eu nunca fiz esse Descente aqui não Acabou que eu falei Que ia fazer sem corte Vamos ver Continua as mesmas peias ali Eu vou segurar o telefone Mais longe aqui Tô gravando o sol Gravando aqui no sol E vem a colorida Do fogão a lenha Aí O telefone superaqueceu Olha Duda Ela tá acompanhando Também todo o processo Olha Duda Tá acompanhando aí Aí ó Enquanto a agulha Duda volta a esquentar De novo Tá aí o ponto Tá vendo Como é que ela fica Bem douradinha E é esse ponto aqui Ó Que aí fica com Essas pipoquinha Tá Bem na hora Que ela começou a crescer Tirou do fogo Tirou do fogo Não sei se vai dar certo Se não der Não arruma outra remessa Ali Só pra poder Mostrar pra vocês E provar Que não tem enrolação Com nós né Negra Não cresceu ainda não Ó Começou a crescer Tirou do fogo Acho que ela não vai crescer não E tanto de jeito aí Pessoal Nem Nem tigre como Que eu tenho Fica Duro né Galera Um bocadinho né Quebra as presas do tigre Quebra as presas do tigre Vou afastar mais o telefone Aqui Tá bem quente ainda Meu pai gente Ele pegou o telefone Falou assim O telefone vai explodir Não mas tava quente Você vessa Desliga o flash também Eu segurei muito perto Aqui ó É não vai crescer nem Que eu acho Será Eu acho que tá Tá Ah ela endurece então Quando é cozinheira Tá vendo Vai receita Do Dani Ó o pessoal pediu Acho que tá querendo ver Ah credo Deixa nada gente Que que você quer que eu faça Arroz carreteiro Senta mais perto Aqui pra nós conversar Ó Não mas nem sei fazer Ah eu fiz um Fez uma vez Ele ficou meio seco Mas eu vou fazer carne seca Nossa É aí ficou meio seco né Mas nós tenta A gente faz O melhor Lulu só quer farra Pingue foguete Né Lulu Ó Lulu Ó Lulu Não Ó o luxo dela Ó o rabo Ó Lulu Ó o luxo dela Ó Lulu Olha Lulu Nossa senhora Tá Tá Ó o luxo O povo acha que ela Ó Quer ver Ó Lulu Ó Lulu Luxenta Ó Lulu Ó Lulu Ó Lulu Tá tremendo raro Faz mãe igual menino pequeno É nego tu acha que estraga o seu esquema aí Está estourando Tá Tá Então nesse ponto ela estoura de novo Estoura de novo Nessa fase aí Tá mola ainda Tá Tá faltando é fogo então não Não Eu acho Então peraí Vai Camila 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 vai saber que sai esse fogo Vamos ver Opa 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 Fala Camila não sabe Eu que não tô dando conta Aí tá bom Ó Agora sim Agora tá esquenta E esse cantinho tá quente mesmo Nego Tô suadinho Boa Ó Só essas rolas tá quente É E de manhã cedo tão frio Tá Nossa tá fazendo 10 graus assim Eu não sou de bruiar A negra arruma dois cobertor E é enroladinha a noite inteira Então Aqui é muito mais frio que na região Quanto é da vereda né Um lado é vereda O outro é rio É Aí pega os dois É Aí é muito frio O polo norte tem inveja É Até do sul Pra falar que Lá faz muito frio né Não é Será que vai crescer hein Pode usar uma piada com o senhor Pode Sabe por que ele arrumou uma camelagem Com o pulo pulo lá no polo sul Hã Pulso Polar É Pulso polar É Gracinho hein Não é armaria não Vai falar que não tá engraçado Tá Isso não é armaria não Mas tá cheio de graça hein Ah mas é engraçado Hã Aqui ó pessoal O próximo caminho contra essa piada Do os polar aí Deu diferença As pé Cresceu Cresceu um pouco Mas Eu creio que a maioria aí Viu no tiktok dela No kawaii No instagram As pé É o tamanho que tava E tudo sequinha Então o pessoal pediu pra eu mostrar o processo Como que é Que faz a primeira fritura Por isso nós estamos aqui gravando pro youtube hoje A primeira e a segunda fritura Pra vocês entenderem direitinho Pra quem não tem esse costume né Entendentes Ela não vai crescer como se a fosse normal Essa aqui É se cresceu Quer torrar outras aqui Ué se você quiser torrar Mas agora cresceu mais duas Nessas né É 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 Urra Tem três aí bonita Olha lá pessoal Era pra tudo ter ficado aqui a tamanho Mas umas eu arrumei pequena Tá vendo Ah Nossa vamos trapacear Arrumar umas grandes Não vamos fazer trapaceamento Não vamos Bora Vamos arrastar a mala pra eles As que boi é grande Que aqui ó Tem uns bem maiores Que as outras Pois é cá pra eles Aí na hora de mostrar Tem uns menores Que as outras Não só escuta Ó Escuta Na hora de não mostrar Na fala Que tu na faz Aí é melhor É É Olha É Olha mas Que que tem Você dá uma piadinha neles Não vai dizer Nem vai saber não Né gente Vou te enxergar essa aí É Mas ela não fica só assim Aquela dia que você fritou Ela chegou tão bem Igual É porque eu peguei as grandes Hã Aquela dia Deixa eu arrumar umas grandes Aqui você vai ver pele grande Busca uma forma aqui Pode Hum Então ela trapaceou Ela trapaceou Gente Ela trapaceou Tá vendo né Olha Olha Vamos ver aqui Zé que a filha pegou outra remessa E agora tem vai que vai pegar gordura Ó No clima Cadê meu segundo telefone Marlon Vou te assar mais fogo Não vai dar pausa nesse vídeo não Foi só falar que me dá pausa O telefone congeva Esquenta Deu certo Deu certo Tem a melta no preparo ali Ó gente Parece que eu tô na fase de perfeição Nem eu tô me aguentando Que bom Aqui ó Isso é só pra demonstração Tá crescendo já Posso pouquinho Na compara Pra fazer a peça Só isso aí Chegou um homem ali Pra vacinar os cachorros Gente É da região aqui Agora a gente vai Vacinar eles lá Meu pai tá vacinando a Duda Mas a mel Né mãe A Duda Ela vacinou É raiva não é? Aham Ela vacinou Vai passar Ela nem precisa de vacina Ela já é raivosa já E aí Onde tá indo? Deixa eu botar o telefone pra lá Você vai se cantar de novo Vamos lá E aí Vocês queriam peregranja? Peregranja já teve Peregranja já teve Só esperar um pouquinho agora Só esperar um pouquinho Peraia tá pronta É O pessoal veio vacinar os cachorros Hoje né Camila Isso Peraí do pessoal Duda beirou com nós ali E me deu bobeira Você mostrou lá Não Pedindo a moçada Segurei a cabeça Debaixo do meu braço Não chorou agora Não chorou Mas estralou Querem sair Chegou de estralar Segurando ela Ai ai Ó aí Cresceu hein Cresceu Eu falei Camila Você queria a carreira grande É Você é besta E andou rapidinho Foi o prazo que eu fui lá Segurar os cachorros Que o pessoal vou assinar É porque a gordura Já tava quente né Nego Já tá firme Já a pé Tá Agora é só comer Pode formar no feijão Na onde quiser É bom viu Ó o tamanho Tá isso Vou te passar isso aqui Tá feita a receita Vocês gostaram Pegou um pano lá Petra Ótimo Pegou um pano aqui Essa panela Me conta aqui nos comentários Qual a próxima receita Que vocês querem ver Pedido de vocês É uma ordem Querem ver arroz carreteiro Do senhor Daniel Receita Querem ver pão de queijo Rosca Daniel não sabe cozinhar Sabe sim Agora é só tirar Se não o negócio Burbulha bastante Cozinhar camelo Negra Ai 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 O pau É Não esquecer Pra não acender o fogo Economizar até no pau Então é isso Vamos esperar esfriar Pra não ir fazer o test drive Pra vocês Agora é o test drive Pessoal Vou experimentar um pedacinho Minha mãe também Né mãe Não Eu não vou experimentar Minha espelha tem a infância Ah então Certinho Ó Vamos lá Eu vou pegar essa daqui Gente Tá mais molinha Urra Creda Bom viu Gente do céu Vamos ver Vamos ver Muito bom Ó Sequinho Opa Que crocância Sequinho Muito bom Isso aqui gente Ó Por exemplo Amanhã No outro dia E no feijão Dá uma diferença doida Viu E é muito gostoso Dá tchau então Tchau gente Dá tchau Tchau pessoal E tchau gente Um beijão Até o próximo vídeo Vamos nos deliciar agora Com essa espécie Por aqui ó Tá macio mesmo Ó Ó Parabéns vocês aí É muito al dente Aérea Tchau 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 Tchau